Fala galera, TV Gamers na área, eu sou o Luiz, eu vou continuar com a nossa série do FIFA 17, mal do Carreira com o Tafarel Junior, com o goleiro e bora lá mano, próximo jogo aí contra o Nacional, muita gente aí vem falando para eu mudar de time, mas para eu mudar mano, preciso esperar tá, já entramos agora na janela de transferências, começou exatamente hoje, então temos que esperar, já fui colocado na janela de transferências para empréstimo, então temos que esperar alguém mandar alguma proposta, beleza? Enquanto isso não acontece, bora lá mano, próximo jogo aí contra o Nacional fora de casa, e bem diferente né, esse escudo do Nacional, tem um contorno rosa ali, bem diferente mesmo, vamos aqui de, vamos de branco, deixando esse cara aí de preto, beleza mano, é isso né, bora lá para o jogo. Beleza, bora lá mano, para o jogo, está chovendo hein, o Nacional contra o Belenenses, podem ver o contorno aí do Nacional né, rosa velho, bem diferente mesmo, o Nacional de Madeira, está uma chuvinha velho, que pode deixar a bola mais escorregadia, então a bola pode ficar mais rápida, então temos que tomar muito cuidado né, principalmente com os chutes rasteiros fora da área, mas a bola vai ficar bem mais rápida. Bom, bora lá velho, já para o jogo, Nacional contra o Belenenses, vamos tentar aqui mais uma vitória, segunda vitória seria né, na Liga Nossa, lá vem os caras, lá vem os caras, pode deixar essa bola enfiada velho, toda hora, os caras enfiam a bola e saem só aí ó, sozinho, eu contra o cara, vai dar uma fechada, vai vir o cruzamento, vai vir o cruzamento, levantamento, o Tafarel sai no soco, vai vir o chute hein, vai vir o chute de fora, segurou, protegeu, não estou vendo nada, ó, passou ali, passou ali, caraca, difícil saber quando os caras vão chutar, a time está de sacanagem, boa, chega rasgando a zaga, o Anito ali não deu conta sozinho não, o lançamento dos caras agora, foi bem a zaga, não vou sair não, não vou sair não, vamos segurar, vamos segurar, que vai vir o cruzamento, cruzamento, cabeceia, Tafarel, defendeu meio esquisito ali, mas defendeu velho, se liga, a bola vai entrar não, defendeu com, sei lá, corrente de braço ali o Tafarel, que defesa esquisita mano, vamos lá para o escanteio, escanteio é sempre perigoso, não vou sair não, não vou sair não, não vou sair não, a bola atrás, tentou o chute, bloqueado, vamos embora time, contra-ataque time, vamos embora, o cara abertão ali não, não era para mim não essa bola velho, o cara está livre aí na frente, olha o lançamento do Tafarel, que lançamento do Tafarel, ah mano, mas esse time me decepciona demais, manda no meio, manda no meio, para chutar, é para chutar o chute, gol do Belenenses, Maurides, é isso aí mano, caraca, belo gol do Euclides, olha velho, encheu a bomba no ângulo ali, um belo gol, 1x0 aí para o Belenenses, Maurides, que é o irmão do Maicon, né, ex-lateral da direita da seleção brasileira, bom, agora estamos na queda, né, depende de nós apenas, mano, se não levarmos gols, o nosso time sai com 3 pontos, agora os caras vão vir para cima igual uns loucos, olha o chute, olha o chute, olha o chute, mandou no meio, tira bem a zaga, a zaga hoje está legal, não está tão ruim não, mano, olha o cruzamento, olha o cruzamento, deixa cruzar não o time, deixa cruzar não o time, boa, mas aí sobrou, o cruzamento, o Tafarel sai no soco, 3 minutos de acréscimo, já estamos nos acréscimos, virou, vai vir o chute, Tafarel, alguém em posicionamento ali, mais um, fez aça do Tafarel agora, olha aí, saiu comemorando o Tafa, mano, vamos embora, vamos embora para o escanteio, o jogo não acabou ainda, vamos ver para onde vai essa bola, dá para sair, aí dá para ter saído, mas é o primeiro pau, o primeiro pau eu coloquei de não sair, olha o chute, Tafarel de boa, então vamos dar o lançamento, não deu tempo, final de primeiro tempo, 1 a 0 para o Belenenses, resultado atípico, vamos lá para o segundo tempo, olha o chute, que golaço, caraca, eu falei, eu nem vou narrar, porque não vai dar nada, mas que golaço, 2 a 0, Belenenses, que golaço, mano, foi o tal de Vieira, alguma coisa assim, olha, de primeira, mano, olha no meio, olha no meio, olha no meio, não deixa chutar não, não abre não, time, não abre, não abre, vai passar do lado, percebeu, chutou, é o que eu falei, não pode abrir para o chute, mano, caraca, foi um chute muito bem colocado, eu acho que, sei lá, indefensável esse, mano, eu acho que esse foi indefensável, mano, porque é um chute muito no cantinho, a gente está meio cruzado, vamos ver, o time deixou também, né, ah, foi uma bola bem complicada, mano, bem complicada mesmo, aí estão, 2 a 1, Washington, agora os caras vão vir para cima mesmo, vamos lá, time, 74 minutos, mano, falta pouco, olha a bola aberta, vai vir o cruzamento, vai vir o cruzamento, já deu o corte, bola no meio rasteiro, cruzamento, cabecinha para o gol, ai meu Deus, viu, estava bom demais aquele 2 a 0, estava bom demais, essas bolas eu falei que eu não vou sair, né, para tentar pegar, mas tentar acompanhar a jogada, não deu, né, esse zagueiro também não ganha uma de cabeça, e o chão eles vão bem, mas de cabeça é foda, aí, 2 a 2, tudo igual, eu vim para cima, eu vim para cima, eu vim para frente, manda no meio, manda no meio, não pode perder a bola, hein, olha o chute de pesaça do goleiro, olha essa patifaria, né, de voltar aqui atrás, levantamento, quem sobe, tirou a zaga, calma time, trabalha essa bola aqui, cruza de novo, pode cruzar de novo, cruzamento, sai o goleiro no soco, isso aí, saímos jogando bem, olha no meio, boa bola, toca de lado, de novo, passou, passou, do outro lado, boa bola, vamos, toca aqui, o Tafarel, recebeu, veio o chute, defende o goleiro, que goleiro maldito, ia ser o gol do Tafarel, mano, olha, nossa, ele já tirou, já dominou, tirando do zagueiro ali, chutou, o goleiro defendeu, ah, meu Deus, quase o Tafarel faz o dele, olha o cruzamento, vamos ver quem sobe, tirou de lá a zaga, ou descanteu, não, sobeu ali atrás, Tafarel, tirou bem, boa bola, devolve o Tafara, devolve o Tafara, recebeu, pode vir um chute, pra fora, devia ter tocado, né, velho, não foi tão mal, acho, foi? opa, desviou, desviou, descanteio, desviou, descanteio, é muito zoado isso, de voltar aqui atrás, levantamento, era pra chegar chutando, olha eu, olha eu, tô chegando, vou arriscar o chute, vou arriscar o chute, bateu na zaga, um toque de Tafarel, nossa, que passe, que acendo esse, vamos time, acabou, final de jogo, não deu, mano, não deu, por muito pouco, mas por muito pouco mesmo, o Tafarel não faz o gol dele, e muitos vêm pedindo aí, carreira de jogador, né, quem quiser, deixa um like aqui, mano, vamos fazer assim, se esse vídeo chegar, eu vou colocar 800 likes, eu faço, eu começo uma carreira como jogador, beleza, pois assim eu vou saber, que vocês querem, e somente vou começar, uma série, se tiver gente para assistir, é claro, né, já que temos duas séries do FIFA, temos o modo carreira, e o modo goleiro, então para mais uma série, eu preciso saber, se vocês querem, ou não, então digam nos comentários, eu quero, e também deixem um like aí, nesse vídeo, chegando 800, já vamos começar, tá, eu vejo um dia na agenda aí, para começar a série, como jogador, beleza, vamos lá, avançar então, mano, para o próximo jogo, e vamos ver o mais importante, né, se alguém nos ofereceu, alguma proposta, vamos ver o nosso desempenho, 7,5, eu não achei que foi falha nossa, nenhum dos dois gols, mas bora lá, avançar, talvez o segundo, né, tivesse saído, mas também não sei se daria tempo, eu estava protegendo ali, do cruzamento, não sei, velho, não sei, claro, digam nos comentários, se vocês acham que foi falha minha, ou não, beleza, recebemos uma proposta, eu acho, Tafarel, essa manhã recebi, aceitei uma proposta de empréstimo, do Mallorca, o contrato será até o fim da temporada, a não ser que a gente decida te chamar de volta antes, preciso que você considere essa mudança, e confirme se vai aceitar ou recusar essa proposta, eu vou recusar, essa eu vou recusar, mano, somos um goleiro bom, com bons números, velho, valemos aí 14 milhões já, então, sei lá, merecemos coisa melhor, eu acho, beleza, vamos ver aqui as próximas metas, espera uma nota média no mínimo 6, estamos conseguindo manter 7,3, partida sem sofrer gols, está bem complicado, né, velho, todo jogo quase sofremos um gol, índice de defesas por gol sofrido também está bom, era para estar 1, está 2,7, então está bem bom, mano, bom, nesses jogos tivemos um empate, dois empates, três empates e uma derrota, né, nesses quatro jogos, beleza, mano, bora lá voltar aqui, recebemos mais uma proposta, nada, ainda nada, tá, bora aqui, mano, o jogo agora é pela Copa, né, pela Copa de Portugal, eu vou jogar de branco aqui mesmo, e contra o Arouca, grande Arouca, foi o time que ganhamos o Arouca, se não me engano, de 3 a 1, bora lá, como o Tafarel, bora lá, para o jogo, beleza, bora lá, mano, taça portuguesa, Belenenses contra o Arouca, e, como eu disse, né, eu acho que o Arouca foi o único time que vencemos, então vamos aproveitar, será que vencemos o Arouca na Copa, nessa taça mesmo, não lembro, hein, são dois jogos, ou é um jogo apenas, talvez sejam até dois jogos, ó, o cruzamento, foi falta, pegou ali, falta, cartão amarelo, justo, eu nunca vi esse juiz não, é novo, falta justa, o cartão amarelo também foi justo, ó, o levantamento, Tafarel no soco, mais um cruzamento, hein, não, mais um cruzamento, para trás, tira de lá a zaga, tem quem jogar ali, então, sai jogando de boa, olha, abertão ali do outro lado, mano, abertaço do outro lado ali, olha, lateral passando, olha o lateral passando, ainda bem que os caras não tem a minha visão de jogo, viu, não estaria ferrado, a bola no meio, chute, caraca, cheiro para o outro lado, o cara jogou muito rápido de volta, ia tomar o gol, se fosse para o gol, ia tomar, o cara bateu mal, velho, mas eu ia chegar atrasado na bola, sai tocando aqui, me devolve, tem uma melhor visão de jogo assim, olha esse lateral, olha esse lateral, vai vir o cruzamento, boa, zaga, juiz, essa não foi falta, hein, juiz, juiz maldito, vai vir cruzamento, levantamento, Tafarel, boa, você não agarra, velho, como eu faço para agarrar a bola, ai, ferrou, ferrou muito, ferrou muito, vai virar chutando, boa, e só dá o arouca, hein, velho, só dá a arouca, olha o lateral ali aberto, olha o lateral aberto, estou falando esse lateral faz muito tempo já, agora levou a melhor, vai vir o cruzamento, cortou, mandou atrás, pode vir o cruzamento, puxou para trás, pode vir o chute agora, pode vir o chute agora, Tafarel, marcação, marcação, agora vai vir o cruzamento, boa, boa, não deixou cruzar não, vamos embora, foi mão, juiz, foi mão, hein, juiz, o juiz não deu a mão, vem para cima, o chute, Tafarel, olha o rebote, pressão do arouca, esse finalzinho do primeiro tempo, a bola virada, Xai, bem a zaga, Xai, Xai, bem a zaga, acabou, tá então, final de primeiro tempo, 0x0, aí graças ao Tafarel, que vai pegando muito, vai fazer um 2, vai fazer um 2, lateral de novo, vai vir o cruzamento, tem cabeceia, Tafarel, vela defesa do Tafarel agora, hein, mano, caraca, os caras não aprendem, mano, a proteger essa bola, para não deixar cruzar, mano, manda essa bola aqui atrás, vamos perder essa porra aí, então é melhor dar um bicão para frente, quem sabe eu tiro um, tiro alguma coisa ali, olha aí, olha o Euclides, vamos, vamos, consigo recuperar, ah não, juiz, você não deu essa falta, não foi absolutamente nada, o Maurílio foi nada, vai dar cartão ainda, esse juiz está de sacanagem, não é possível, não é possível esse juiz, velho, é um bosta, foi nada, mano, chutou o pé dele só, não foi para amarelo, se chutamos uma vez, foi muito, viu, vamos acompanhar esse ataque, olha, agora sim, agora sim, é para chutar, é para chegar chutando, olha o corte, o chute, que golaço, gol do Belenenses, Viana, que golaço, mano, se liga nisso, velho, o cara pegou, foi para dentro da área, deu um corte seco, e um chute mais seco ainda, para fazer o primeiro gol do Belenenses, um Belenenses, zero para o Muricy, o Muricy que atacou, pressionou, e não conseguiu fazer o gol, graças a Deus, grande não, grande altura, para o Tafarel, vai ver de novo, time, menos 10 minutos, velho, é só segurar, é 10 minutos do jogo, que ele deve dar o que, uns 2, cruzamento, não podia ter deixado, não podia ter deixado, bola atrás, e o chute, Tafarel, agarra Tafarel, algumas só, não precisa ser todas não, uma ou outra, você pode agarrar, vamos ver se veio forte, veio meio forte essa lá, o Tafarel só espalmou, vamos para o escanteio, o escanteio é sempre perigoso, agarramento, tira de lá as águas, o Tafarel, já falhando, mano, fiquei, mano, o escanteio me confunde demais, velho, eu sempre coloco, na pequena área dá para sair, mas um pouco depois da pequena área, já é complicado, que eu posso não chegar na bola, olha o Belenense, olha o Belenense chegando, manda atrás, cruzamento, tira de lá a zaga, podia fazer para matar, podia fazer para matar, cadê o chute, cadê o chute, bate na zaga, o Anto manda para a Vitor, no chute, defesaça do goleiro, defesaça do goleiro, do Muricy, virou, chutou, foi buscar, mano, boa defesa, vamos para o escanteio, vamos ver quem sobe, vai passando por todo mundo, sobra no meio, tira de lá a zaga, toma cuidado time, toma cuidado com os contra-ataques, segura aí time, segura a bola aí, mano, lá vem os caras, lá vem os caras, pode ser o último ataque, dá uma bola aqui na lateral, boa a zaga, boa a zaga, acabou, acabou o juiz, acabou o juiz, o Belenense classificando aí, para as quartas e finais, é isso? Tá então, final de jogo, um Belenense, zero, para o Arouca, o Arouca que tentou, tentou o jogo inteiro, não conseguiu nada, o Belenense aí consegue, a vitória, vamos embora lá, dar uma avançada, e ver as propostas que recebemos, deixa eu ver a nossa nota, que eu acabei pulando ali, nota 7,2, foi uma boa nota, poderia até ser maior, eu acho, vamos ver só mais uma coisa aqui, as finalizações, conseguimos equilibrar, mais ou menos ali, pelo menos nas certas, deu para dar uma equilibrada, mesmo assim, os caras chutaram bem mais, 6 contra 3, chutaram o dobro, na verdade, vamos lá, avançar, ah tá, seguinte, eu vou fazer esse vídeo de hoje, o último jogo nesse vídeo de hoje, e eu vou deixar aí para vocês, temos uma proposta, de quem que é mesmo? deixa eu dar uma olhada aqui, temos a proposta, do Malhoca eu já recusei, temos a proposta do Getafe, então vou deixar uma enquete aqui em cima, sim ou não, se vocês querem que eu vá para o Getafe, coloque em sim, se você não quer, coloque não, lembrando que podemos receber outras propostas, demora ainda para fechar a janela de transferência, então votem em sim ou não, para ir para o Getafe, lembrando, é claro, que podemos receber outras propostas, então se aceitarmos essa, já era, vamos para o Getafe, e não vamos poder receber outras propostas, e ó, temos, velho, temos muito, muito, muito tempo, até o fechamento aqui, né, dessas janelas de transferências, mas se vocês quiserem que eu vá para o Getafe, eu vou, é a série vocês aí, que vão dar o andamento dela, beleza? Então bora lá, mano, no próximo jogo aqui, contra o Sporting, que é um outro time grande aí de Portugal, né, a camisa do Sporting, eu acho uma das mais daoras, velho, que tem, ela é muito daora, essa noz aí não ficou tão legal, a antiga era mais legal, mas é que está bem daora também, vamos jogar eles com o preto mesmo, com o branco, bora lá, controlar o Tafarel, bora lá para o jogo, beleza, bora lá para o jogo, Belenenses contra o Sporting, Union Park Station, né, mais conhecido como estádio do Rastello, vamos lá para o jogo, estamos jogando dentro de casa, então, temos que tentar, velho, a vitória, se vamos conseguir ou não, é outra história, mas, vamos tentar aí, para sair um pouco mais dessa zona aí, né, de descência, estamos em 17º lugar, ganhando, podemos até ir para 16º, tomar o lugar com o dela, beleza, bora lá para o jogo, Belenenses contra o Sporting, preparem a pressão aí, vai ver o Sporting, olha o cruzamento, o time, olha o cruzamento, o time não podia ter deixado, voltou atrás do chute, gol do Sporting, deixou o cara entrar chutando sozinho ali, livre, mano, é complicado, essas bolas são super complicadas de pegar, mano, o Tafarel conseguiu espalmar ainda, mas, para dentro do gol, 1x0 o Sporting, tem que ter um lançamento, tem que ter um lançamento, acabou, cai, quase dá certo, se sobra aqui no meio, ia dar muito certo, lá vem os caras, olha a bola no meio, olha a bola no meio, vai passando, tem a lateral ali também, ele pode chutar, mandou aqui do lado, pode mandar de volta, tenta o cruzamento, tirou a zaga, caraca, mano, como o zagueiro consegue perder essa bola ali, eu não entendi nada, estava com ele a bola do nada, o cara chutou, dois chutes, dois gols, mano, entenderam o que aconteceu, nossa, mas, quem foi que chutou essa bola, velho, foi o nosso zagueiro, ou foi o cara, foi o cara, o nosso zagueiro chegou, tentando tirar ali, eu não esperava essa bola, dois a zero o esporte, agora é a hora que tá com foda-se, vai pra cima, né mano, fica no bola, time, sem errar, sem errar passe, quem passou, quem passa ali no meio, quem passa ali no meio, ah, levei demais, né, isso aí, saí jogando já, já saí jogando, manda no meio de novo, manda pro Tafa, manda pro Tafa, corre ali, corre ali, demorei pra mandar pra você, né, o Clears, agora vai, agora vai, belo passe, manda de novo, para o Tafarel, recebeu, vai vir o chute, gol, é do Tafarel Júnior, pro Belenenses, caraca, veio tocando bola, chegou no Tafa, olha o chute, olha o chute do Tafa, gol, de goleiro, aqui na nossa campanha, belo gol, Tafa, belo gol, dois para o esporte, um Belenenses, lembrando, galera, se você quiser carreira como jogador, deixem um like aqui nesse vídeo, e comentem aí também nos comentários, digam, eu quero que já era, eu já vou entender o que vocês querem, beleza, vambora, time, faltou, faltou, agora os caras vão perder a cabeça, agora os caras vão perder a cabeça, cadê o jogador, cadê o jogador correndo, passa ali do lado, toca de boa, devolveu, boa bola, já lançou ali, já lançou ali, vamos cara, aquele cruzamentinho, aquele cruzamentinho, goleiro, tá então, final de primeiro tempo, dois a um com gol de goleiro, mano, caraca, velho, mano, apareceu seguindo o tempo, manda ali do lado, boa, tem no meio, tem de volta aqui se quiser, mandou de volta, manda no meio, Tafarel, manda atrás, manda atrás, Tafarel recebeu, aí ia tocar, ia tocar com o Y ali, mano, eu queria deixar o cara na cara do gol, como eu disse, Tafarel não é bom na linha, então, não preciso tocar rápido, ou chutar rápido, né, toque, toque de novo, toque de novo, toquinho de calcanhar, hein, vamos tentar um, dois, vamos tentar um, dois, bola aberta, levantamento, tira a zaga, deixa eu deixar rolar, ah não, ele já volta automaticamente, automaticamente, ele já vem voltando, isso é bem zoado, velho, é bem zoado mesmo, lá vem os caras, lá vem os caras, ó a bola no meio, a bola virou, agora vai vir o cruzamento, vai vir o cruzamento, rasteiro, chute Tafarel, mano, essas bolas são as piores, essas bolas de primeira, mano, é muito difícil, é muito difícil chegar na bola, nessas bolas, ó, foi um pouco mais fácil, não foi tanto no cantinho, né, vamos lá, vamos lá para o escanteio, levantamento, quem sobe, tira de la zaga, deu rebote, hein, deu rebote, time, vamos pressionar ali, pega essa bola ali no meio, hein, vai virar chutando, vai virar chutando, não deixa, vamos, combate, combate, deixou o cara virar, vai deixar chutar também, deixou chutar, caralho, tá de sacanagem, no ângulo, mano, deixa o cara fazer o que ele quer ali, mano, o cara fica meia hora protegendo, dando corpo, aí deixa o cara virar e chutar, chute, velho, indefensável, mano, o negócio foi ele chegar na bola, até estava na bola, porque ela vai muito rápida, 3x1 Sport, ó, levantamento, cabeceia a Tafarel em dois tempos, sai jogando, sai jogando, isso aí, ó, o time pôs, o técnico pôs todo mundo no ataque, tem no meio, 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 ai, foi boa, foi boa, se essa bola passa, mano, se essa bola passa, peguei mesmo, vai tomar cartão aí o Tafarel, cartão amarelo aí pro Taf, na confusão, ó a confusão esse meu Tafarel ali, ó a confusão, mano, ó o Tafarel meteu a mão no peito do cara ali, pegou por trás, né, cuidado até pra, queria até ser expulso, mano, ó o levantamento, ó o cruzamento, vai mudar de novo, o Azag, agora foi bem, ficou esperando o cara cruzar, ou o cara chutar, cobrança rápida, agora vai vir o cruzamento, eles não cruzam, agora sim, agora sim, vem o cruzamento, o Tafarel, vou buscar o Taf, mano, no pé do cara ali, pra quem foi esse passe, hein, passe de merda, boa, passa de novo, cruzamento, tira de la Zaga, não volta não o Taf, não volta não o Taf, vamos time, cobre rápido, cobre rápido o time, eu tô pedindo a bola sozinho aqui, mano, o Tafarel recebeu, veio o chute, defende o goleiro, Beto, ah, devia ter deixado correr, né, pedi a bola atrás mesmo, olha o chute do Tafarel, passou muito perto, caraca, passou muito perto, cuzão, isso é louco, mano, nossa, passou muito perto esse chute, mas já se entra o chute desse, três minutos já cresce, o Taitão, final de jogo, mais uma derrota, jogamos como nunca, mas perdemos como sempre, né, velho, então é isso, galera, eu vou ficando por aqui nesse vídeo, não esqueçam de responder aqui a enquete, sim ou não, se vocês querem que eu vá para o Getafe, sim, se vocês não querem, não, lembrando que podemos receber muitas propostas ainda, está no começo ainda da Genete Transferências, e se recebermos outras no próximo vídeo, se vocês não quiserem o Getafe, eu vou fazendo as enquetes, beleza? Então eu vou ficando por aqui, galera, lembrando, se o vídeo aí bater 800 likes, vamos sim fazer a carreira como o goleiro, e eu só não sei o dia ainda, mas eu vou ajudar a arrumar uma agenda, para deixar as três séries do FIFA, sem muitos espaços, sem muito hiato, assim, deixar bem juntas as três, beleza? Então é isso, vou ficando por aqui, dê um like, um favorito no vídeo, se você gostou, e para ajudar a divulgação no canal, se inscreva, caso você é inscrito, é isso, muito obrigado pela visualização, e até mais. E até mais.